A Câmara Municipal de Matosinhos e o Automóvel Clube de Portugal inauguraram no dia 18 de setembro a escola ACP Kids, um centro de educação rodoviária destinada a crianças dos 3 aos 9 anos. É com as crianças que nós conhecemos, a questão da prevenção é por mais evidente a importância do tipo de tudo começa e nada melhor do que convencer os nossos filhos, os nossos netos, isto é como a reciclagem, depois, a partir do momento que eles estão convencidos, vão censurar os pais e os avós e certamente chegaremos a bom tempo. Portanto, é continuar esse trabalho, há sempre que quero agradecer este desafio e o trabalho, isto é só o início, agora começa o trabalho conjunto, o que queremos pedir, o que vai ser, tenho certeza que vai ser, de grande utilidade, mas muito grande. A escola ACP Kids está instalada no Centro de Esportes e Congressos de Matosinhos e é um projeto pioneiro no nosso país. Não posso estar mais feliz porque é um sonho que eu tinha neste meu mandato de poder realizar isso para as crianças, porque eu acho que é exatamente das crianças que começa a educação rodoviária. Vários ministros de Educação recusaram sempre ter esta educação rodoviária como uma disciplina obrigatória. E, portanto, a Câmara de Matosinhos dá um exemplo, e dá uma chapada no Centro Central, no sentido de poder, efetivamente, poder dar aqui às crianças os primeiros ensinamentos. Este centro de educação rodoviária é constituído por uma sala de aulas e uma sala com um circuito, em que as crianças aprendem ou reforçam o conhecimento de regras básicas de segurança rodoviária. Música Música Legenda Adriana Zanotto